The Rival and the Beat Este é o som da lâmina que te fatiga Quem te disse que és bom nunca ouviu esse nigga Pra que queres dropar se só sabes cuspir de binga Atitude é para os fortes como eu, Coringa Longe de mim cair mal na instrumental É que não posso dar-me o gosto de não ser sensacional A craqueza não me larga, o nosso pacto é real Por isso te executarei e destroçarei de forma canibal Cega a minha bala, mas não te esqueças do culete Tô nessa merda há mais de 20 anos sem babete Comecei com 13, pondo cotas em debandados Os mesmos cotas fingem não reconhecer o camarada Humilhado por quem teve medo do meu sucesso Bem consciente de que travaram o meu progresso Confesso, as vossas facadas me tornaram melhor Mas repleto de confiança no processo hardcore Não levem a mal, é que aqui a persistência reina Se não amadureces com os anos só posso sentir pena Sei que pensas que és bom, mas a sério não vale a pena Se fazes massa, leva as grelhas a estilo de Marte Pena, quando cuspo não tem pra ninguém, carrego tudo Se achas que tens boitenta num outro período Dizem um aviso, abandona essas tuas práticas Inveja uma doença, eu te desejo melhoras rápidas Quarenta canos, operação stop no hip-hop Robocop, nigga queima tão envelope Isso é golpe, dou capote com morote Neste game estou elevado, tipo a claque e cabo escorp Cuspimos com verdade, habilidade, realidade Flow é muito bilindado, nigga sem caducidade Estão na puberdade, rappers sem capacidade Tropam sem estabilidade, tropam sem maturidade Está-se bem, deixo rappers paraplégicos Dodô tipo Romeu, trago rimas e analgésicos Yes, direita a mente da canjala Abram ala, prol de bala, chefe o ala, flor, propala É muita rima, oh nigga, não tem como poupala Só fala, só embala, não rala Faço mistura e derrima, o DJ só cala Andra com vernáculo, não há obstáculos Tentar os canjalados, nigga, faça bem os cálculos E aperto os niggas tipo cinto Minto dizer que eu coincinto, só se eu fosse um João Pinto Yes, furacão no beat e causa estrago Liricamente faço como o Jordan fez Chicago Cago, cago, supernova sou pra pago Rajgo você em linhas e não cuspo pago a pago Canos To blouse, to posse é o história Direita a mente do Brenda Propso para o people do Marçal E olha o Jorge 40 cano, safe Uuuui E o mano assim, bem Cometeste um grande erro em convidá-me nesse safe Depois dessa sítio não haverá mais survive E todo o people sabe, só foco e homogabe Os meus versos têm criatura, mesmo sem ocular Agora sou um bato Caqueca, falsa swag, uma flow tem água pura Até que mata a sede e nada em pé Passei na cidade dos reiras As minhas pachas têm mais do que as pachas Uma ueca, eca E provo-se para todos os toguedas Os teus raps favoritos aqui apanham uecas Vocês são gays, aqui se inspiram bem no sari-sari Que aparecem na TV Ama Luminari Que vão estragar a party É que vocês falam Se querem ver a man-a-man Pra ver se vocês calam Ranam Entregam o hippo da rap Temos controlo dessa merda com a antena da zap What's up? Ah, hip-hop é hit e marco poesia Oisonero esses raps e convocam em massa ou via Cria, ah, há muito que esse povo pedia Não via, ah, versos que refletem a poesia do dia Ah, cá enche como o beat mistria E tira, ah, esse dog carro da via Dog, so yeah What up, what up, my homie Black historiador Li o Jorge no buff Quarenta cantos, what up, man? Durei grande beat, man Cheque, choro, homem novo Canjelados, não no buff, nigga Os putos não tamo perceber os mambos Teu rapper favorito Mato quando cuspo Quando susso Quando tusso Bruto como império russo Frop, tusso Niggas, vuso Niggas, bunso Homie, eu trouxe o parafuso Que faltava neste rap luso Dei um passo atrás e não te metas nisto Assassino em cera Arranco os tripes Mando lá pro lixo Primas poluídas Nunca escuto isto Nunca ligo isto Largo os mic, nigga Esqueçam isto Mando pra cova Quem me põe a prova Bato as vossas bolas Com as raquetes Deixar a polva Meu flow é vagabundo Tipo mancurro Trouxa dinastia Na espada De escalipo És um gulo Nigga, tiro vulo Nudiculo Manipulo, articulo Vejo que eu não regulo Eu não bato bem Disse que eu não bato bem Flow Nunca bate bem Rapas fraco, bato sim Honk back How combat Nigga, passo mic Flow é tic-tac Zig-zaga Panjas, piripack Disse que extra Disse que... Disse Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma